Oi, olá, olá! Conjuntos lindos aqui no Shopping da Juta, a R$ 80,00 a maioria. O de plush, R$ 80,00. Esse conjunto de suede, conjunto não, esse blazer de suede, max blazer, estilo sobretudo, está R$ 95,00. Esse daqui, eu não sei se é R$ 80,00, esse aqui deve ser um pouquinho mais caro. Esse é de moletom bem grosso, com zíper, bolsos, mas deve ser mais ou menos o mesmo preço, porque o de plush é R$ 80,00, os outros devem estar nessa faixa. O max casaco ali R$ 95,00 e fora isso, vai ter umas peças quentes aqui, gente, que lindas! Deixa passar as pessoas aqui, tem muita gente. Olha só esse ponche, estilo peruano, deve ser peruano mesmo, R$ 160,00. Ele é grosso, grosso. Olha que ponche maravilhoso. R$ 160,00. Ai, que lindo! E esse aqui, que parece feito à mão. R$ 60,00, amiga. R$ 60,00? Parece feito à mão, maravilhoso também, R$ 60,00. Esse está um preço ótimo. O roxo ali, o último? R$ 100,00. R$ 100,00. Lindo, 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 lindo também. Olha que lindo. Ai, que lindo, gente. Eu gostei mais desse do que deste. Porque ele não tem manga, você só enfia o braço, está vendo? Você enfia o braço assim, só para não voar ele, né? Porque esse aqui, ele chega a ter um punho largo e esse não. E a cor também, maravilhosa. É. A cor também, maravilhosa. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, maravilhoso. Olha esse conjunto aqui, R$ 110,00 também. Tudo lindo, maravilhoso. Tem a blusa por baixo, que é de alça larga. E depois tem essa parte aqui. Olha esse também, que lindo. Esse R$ 100,00, esse cardigan de lã. R$ 55,00 esse vestido. Deixa eu ver como é que é esse vestido. É vestido mesmo. O cinza é meu, tá? O cinza é quanto? R$ 95,00. Ah, R$ 95,00. Então, o plush é R$ 80,00. E os moletons, ela falou aí. R$ 95,00. Vamos mostrar agora o cartão. Printaram? Printaram, né? Embaçou, embaçou. Beijos, até o próximo. Oi, olá, olá, olá. Ponches lindos, R$ 100,00. Com gola. Tem dois modelos. Esse com o bico na frente. E esses daqui com o bico dos lados. Grandão. Esse daqui, ele é ponche mesmo. Você veste ele por cima do ombro. Esse daqui já tem o punho pra você colocar o braço. Mas qualquer um, R$ 100,00. E vai ter cores que eu já vou mostrar. Esse vestido aqui também, R$ 100,00. O conjunto em crepe R$ 75,00. E também tem um casaco aqui de tricô. Quanto tá mesmo esse cardigan de tricô comprido? R$ 150,00. Bem grandão mesmo de lã. Ó, bem grandão de lã. Lindo. Esse aqui já é mais barato. E as cores do ponche. Essas cores aqui. R$ 95,00. R$ 95,00. R$ 95,00 o último. Esse aqui R$ 95,00 de trancinha. Esse R$ 150,00, mas olha o tamanho dele. O comprimento. É um vestido praticamente, né? Esse de R$ 150,00 é um casaco estilo vestido. E olha só que lindos. E esses daqui, tá? Qual a faixa de preço? R$ 95,00. R$ 95,00. R$ 95,00 ou você também R$ 150,00 aqui feito na mão também? Feito à mão. Isso. Olha, a gente encontra até roupas feitas à mão aqui no Shopping da Juta. Aquele comprido também é feito à mão. Esse, né? E as cores do ponche, que tá maravilhoso. Aquele que tem o bico do lado, né? Esse aqui tem cores também? Quanto tá? O vermelho e vinho por enquanto. Aí vai chegar mais cores. Tá quanto? Até 100. Tem outras cores? Todas essas. Todas essas cores aqui do ponche. Olha esse vermelho queimado aqui, que lindo. Verde. Esse é o que tá no manequim, o fúcsia, a rosa, o pink, né? Branco e vinho. Chega mostarda. Vai chegar mostarda. Vai chegar telha. E as calças, tá quanto? R$ 35,00. R$ 35,00. Vou mostrar o cartão. Olha lá, tá vendo? O cliente gostou do que eu gostei também. O vermelho queimadão. Olha lá, maravilhoso. A minha mão verde é de uma mãe. Ah, maravilhoso. Beijos. Até o próximo.